Salve rapaziada, aqui eu falo o Mutunzinho. Rapaziada, live já já 9 horas, certo? E tá falando aqui um pouco com vocês antes de abrir essa live, eu tô agendando as lives aí todo dia, tá rapaziada? Horário da manhã, 9 horas da manhã aí, como eu falei, vou entrar em live, tá? Eu tô aqui mais pra falar com o hater, tá? Um pouquinho pra falar um pouco com os caras que é hater, que não gostam de mim, certo? Eu vou dar a minha opinião, vou falar aqui com o povo de vocês aí que não gostam de mim, certo? Vocês não são obrigados a gostar de mim, certo? Mas vocês têm que respeitar, tá? Assim como eu respeito vocês, vocês têm que me respeitar, certo? Porque eu sou um jogador. Muitas pessoas entram em partida, eu entro em partida, os caras, E aí Mutun, DroneView, MapHack, como é que tá as coisas aí, cara? E aí, tá usando o cheat, que não sei o que tá, fica zoando, certo? Pessoas que ficam se gabando e eu acabo amassando na partida e ganhando e zoando elas de volta, tá? Então eu creio eu que do mesmo jeito que vocês zoam eu dentro da partida E eu zoo vocês em live quando eu tô amassando Eu aposto que quando você tá na sua casa, você não fica nem um pouco feliz, tá? Eu tenho certeza que a sensação que você tem é de puta Eu perdi pra um botãozinho, eu sou um bosta e fica frustrado E ainda mais pessoas que me zoam e são reconhecidas por outras pessoas E outras pessoas assistem minha live e chega aquela pessoa e zoa mais ainda aquela pessoa, tá? Então para que tá feio, tá? Eu não sou melhor do que ninguém, certo? Se eu faço isso é pelo bem da comunidade, tá? Coisas aí que eu faço, eu não faço nada sem pensar, tá? Então presta muita atenção nas coisas que vocês estão fazendo aí, certo? Vocês estão acabando com o jogo, tá? Ontem mesmo um cara entrou na minha ranqueada de Johnson Fez um Johnson AP e falou assim Mutum, toda vez que eu entrar na sua partida eu vou trollar a sua partida, certo? Eu falei Eu ainda falei para os meus seguidores O que esse cara tem na cabeça, né? Tudo bem, o cara perdeu, levou repórter Eu fiquei MVP aos quadros, meu time ficou bronze E boa, e ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu Só que eu falo para vocês Isso aí não leva a lugar nenhum, tá? Isso aí traz mais frustração Porque eu, eu não sou frustrado Eu já sou, eu já sou um especialista nisso O cara quer trollar a partida, ele trola Mas ele sabe que ele vai perder, tá? Eu não vou ganhar nada, ele não vai ganhar nada Mas ele vai passar frustração para quem está no time dele Porque tipo assim Essa geração de ódio Que você está tentando fazer para mim Você não está fazendo para mim Você está fazendo para quem entra no meu time Certo? Não adianta você falar assim Mutum, eu vou trollar por sua causa Tudo bem, você pode me trollar Eu vou perder Mas você tem que lembrar Que no meio dessa trollagem que você está fazendo comigo Você está prejudicando mais três pessoas Que não tem nada a ver Tá? Então é isso que eu tenho falado aqui para os haters Porque muitas pessoas não sabem Mas pessoas que são inteligentes sabem Isso aí você não está me afetando Você está afetando os outros companheiros Porque isso aí vai gerar para outras pessoas Rancor, ódio E quando aquela outra pessoa Que não tem nada a ver comigo Ou com você Que está trolando a partida proposital Aquela outra pessoa vai entrar frustrada em outra partida E vai trollar outras pessoas que não tem nada a ver Tá? Isso aí está acabando com o Mobile Legends Eu vejo pessoas Eu vejo pessoas Que não sabem jogar com um herói Que já é 500 global 200 global Certo? Eu não vejo mais competição no Mobile Legends Competição competitivo Você tem que entrar no jogo Para dar o seu melhor E... Mano, não tem coisa mais linda Do que uma pessoa ver A outra pessoa carregando o jogo É o que eu gosto de fazer É o que eu tenho que fazer Né? É o que eu tenho Não é que eu gosto Eu gosto de um... Eu vou falar o que eu gosto Eu gosto igual League of Legends Quando o jogo é de uma hora A uma hora e dez minutos Aquele jogo quando é jogo pegado Tá? Isso que é o mais legal de tudo Certo? Então por isso que eu vou migrar Para o Ard Rift Tá, rapaziada? Isso aqui já é oficialmente Porque eu já cansei de falar para vocês Eu jogo ML Porque ainda não tem o Ard Rift Lançado aqui no Brasil Mas assim que lançar Eu vou estar começando a jogar o Ard Rift Beleza? Então isso aqui é um comunicado Para todo mundo Todo... Pode ser qualquer um que seja meu seguidor Ou qualquer um que seja hater Eu estou oficialmente falando Que eu vou para o Ard Rift Beleza, rapaziada? Porque lá tem mais mecânica Lá tem punição severa E lá o jogo vai ser mais difícil Vai ser mais pegado E eu gosto é de competitivo Competição Tá? Eu não gosto de pessoas Que entram na minha ranqueada E trola e saem leso Sem tomar punição nenhuma Certo? Só para vocês terem uma lógica Lá no League of Legends Se você quitar de uma partida Você toma punição de um dia Se você quitar duas partidas Você toma punição de três dias Se você quitar três partidas Sua conta é deletada instantaneamente Beleza, rapaziada? Então é nós Estamos juntos Eu garanto Eu tenho um amigo aqui da minha cidade Que ele jogou League of Legends Eu acho que há mais de seis, sete anos Dois amigos, né? Um joga até hoje E o que joga até hoje Ele joga acho que mais de oito anos O League of Legends Aí ele chegou E pegou e falou assim Ô Mutum Você sabe o Gineo? Eu falei Sei Você viu que ele foi punido Eu falei Mas por que ele foi punido? Ah, ele xingou o cara Ele mandou as prints Lá para a Riot Games E aí ele foi tirar a satisfação Com a Riot A Riot pegou essa print Que o cara reportou Ele mandou para ele E ele tomou um banimento De cem anos Tá, rapaziada? Por isso que eu vou Um dos motivos é esse Porque tem rigorosidade E onde tem rigorosidade Tem competição E onde tem competição Tem Mutunzinho É nós Tamo junto